Senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, comunidade que nos assiste, que nos prestigia, queria destacar hoje a presença do Pedro João Heinzen, popular coelho, líder comunitário do bairro Tribes. Mas queria destacar no evento de sexta-feira que participei, que teve o torneio início da Copa das Itopavas, mandar um grande abraço para o time do Cruzeiro, da Tatutiba, que ficou campeão do torneio início. E Ants Manton também, grande incentivador desse clube. E grande alegria do Lauro Fritz, que levantou o troféu de campeão do torneio início. Parabéns a todos que participaram, destacando a Sociedade Cruzeiro, que ficou campeão desse torneio início. Também destacar o pronunciamento, hoje o uso da tribuna livre, o senhor Eduardo Fortunato Machado, assessor de direção do Pedro II, da Escola Estadual Básica Pedro II, que veio aqui buscar a defesa dos interesses dos alunos do Pedro II, já que o transporte coletivo ali sempre foi oferecido diante da escola para os alunos, para realmente terem mais segurança. São muitos alunos que praticamente dão uma boa lotação já no ônibus. Então, com certeza, acho que ele tinha toda a motivação de estar aqui realmente defendendo os interesses dos alunos desse educandário. Mas também penso que a direção do CETERB, mesmo com esse estado de emergência de transporte coletivo, também vai estar agilizando o retorno de estar atendendo essa comunidade estudantil. Hoje, 1º de março, comemora-se o Dia Internacional da Proteção Civil. A proteção civil define-se como um sistema de gestão dos serviços de emergência. Por todo o país estão previstas muitas atividades de prevenção, de sensibilização organizadas por várias entidades. E é nesse sentido que o presidente Mário Hildebrand passou a minha responsabilidade em estar participando de audiência pública na última terça-feira, na Alesc, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, onde se debateu a valorização da meteorologia para a proteção da população catarinense. Foi debatido vários assuntos pertinentes, principalmente com o Vale do Itajaí, com o nosso município e, com certeza, para o Estado de Santa Catarina também. O foco da audiência pública foi a criação de política estadual de meteorologia. Ela pautara as ações do grupo de trabalho multidisciplinar formado durante a audiência. Ficou destacado que o objetivo do grupo de trabalho é elaborar um projeto de lei que defina diretrizes para o setor meteorológico catarinense, que tem prestado grande serviço para a nossa comunidade, que sempre tem a necessidade desses trabalhos aqui no nosso Estado, principalmente na nossa região. No sábado de manhã, na Associação de Moradores da Francisco Valdem, os profissionais da Secretaria de Planejamento estiveram participando de um debate, apresentando as modificações que podem ser feitas na rua Francisco Valdem, principalmente de acesso e de excesso à via express, onde vários líderes comunitários participaram e tiveram ampla participação nesse debate. Alguns encaminhamentos não conseguiram chegar a um debate final, e nova reunião vai ser marcada. Realmente muito interessante a reunião, que foi no último sábado, começou às nove da manhã, foi praticamente até meio-dia. E também na segunda-feira estive visitando o bairro da Garcia com o líder comunitário, o Sone, que nos levou para a Rua Progresso, Rua Santa Maria, Rua da Glória, Rua Brusque, e observou-se que há necessidade de limpeza das ruas, de roçada, de faixa elevada. O trânsito realmente está muito violento. As faixas elevadas, as faixas de pedestres elevadas têm necessidade de serem plantadas em várias localidades, do bairro Garcia, do Grande Garcia. Acho que a Intendência vem fazendo um bom trabalho à frente do Maurício Gol, mas há necessidade de ter realmente mais recursos disponíveis para a Intendência, para que realmente consiga fazer melhores manutenções no bairro da Garcia também. Eu penso que o Sone teve essa preocupação, nos buscou, levou até lá. Estou apresentando várias indicações, solicitando este serviço. E quero agradecer à comunidade do Garcia, que também nos recebeu e nos apresentou todos esses trabalhos. Não podia deixar de citar, Sr. Presidente, se o senhor me ceder mais um minuto? Mais um minuto para a sua conclusão. Como outros vereadores aqui também citaram, a concretagem das lajes da ponte da Rua Barbosa, que aconteceu no sábado de manhã, como também a ponte da Rua Mariano Broneman, que aconteceu na segunda de manhã. Então, as obras vêm acontecendo. Eu creio que a participação do governo federal realmente é importante, mas, acima de tudo, tem que, de alguma forma, reconhecer que essa administração realmente tem muitos projetos encaminhados ao governo federal, muitos contemplados, mas tem 230 milhões de projetos lá a serem contemplados. Então, o deputado federal, o deputado federal, o deputado federal, tem feito seu trabalho. Realmente, várias obras têm acontecido, justamente pelo apoio do governo federal, mas muitos projetos ainda estão lá para serem contemplados. Também agradecer ao novo comandante, Tenente-Coronel Fernando César Costa de Almeida, novo comandante do 23º BI, que nesta manhã nos recebeu tão bem quando da formatura e incorporação dos novos soldados ao efetivo variável de 2016. A formatura foi realizada no pacto do 23º BI.